mais uma bolão e golaço um golaço nessa tarde de domingo dia 16 de outubro tardezinha América e Urussu o Petinha chega chutando de longe dessa vez não deu para o goleirão a não ser buscar a bola no fundo da rede o chutaço jogando de fora da rua quase no meio do campo a equipe do Urussu tem dois o América agora só tem um falta de falta para a equipe do do Trezinho o Juizão autorizou o Pilek na bola vai subir ali que iria falta a bola vai entrar e golaço gol é o Trezinho empatando é o André acertou um chutaço um chutaço dessa vez não deu não deu não deu para o Gato Preto e assim agora tem um tem um o Trezinho também tem um tem um tem um tem um o Independente aos 20 minutos se vier ali é o terceiro do Pajé se tiver defesa correu na bola bateu defesa essa bola ele fica o Pajé e vai fazer o golaço um golaço um golaço ali do Pajé no rebote do goleiro fez um golaço será que estava combinado isso daí não né é porra o Pajé não 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 não